Gratidão é a mãe de todos os sentimentos. Na verdade, eu estava terminando a graduação e já estava conversando com o professor Carobino a respeito da pós. E aí foi praticamente na outra semana, nós tivemos a formatura e depois eu já entrei na próxima turma de pós-graduação. A pós-graduação veio realmente para aprofundar os conhecimentos, eu queria realmente esse crescimento. Teve dois pontos muito importantes em relação à FIB. A primeira é a estrutura da faculdade, a estrutura que a faculdade oferece é muito boa. E depois a experiência de campo dos professores. Pós-FIB, a hora é agora.